Fala soldados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, aqui é sem enrolação. Bom, hoje eu vou ensinar vocês como ter mais disciplina. Vou passar as melhores técnicas, inclusive, que empresas, grandes CEOs, grandes empreendedores utilizam pra melhorar a disciplina. E a gente vai colocar isso no treino, na dieta, ou seja, no estilo de vida saudável, que é corpo, mente e espírito. Então, já se inscreva no canal e vamos nessa. Bom, eu separei aqui pra vocês, tá aqui no meu colo, no meu iPad. Então, se eu olhar um pouquinho pra cá, não tá, se perca. Vamos ficar aqui concentrado. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é entender que disciplina é uma energia direcionada. Você é disciplinado pra algumas coisas. Imagina que você é disciplinado pra levar o seu filho na escola. André, por que você tá falando isso? Porque disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito em oposição, que é fácil. Muitas vezes, você sendo sincera ou sincero, quando você não quer levar seus filhos ou filho na escola, o que você faz? Você leva mesmo assim. Por quê? Porque é um hábito, é uma disciplina, é algo que você precisa fazer em oposição àquilo que é fácil. Ou seja, mandar alguém fazer ou não fazer. Ok? Então, disciplina é essa energia direcionada. Eu gosto de imaginar a disciplina como a luz do sol. Imagina o sol. Quando a gente pega uma lupa, a gente direciona pra onde a gente quer e essa lupa condensa essa energia que dá um raio capaz até de queimar. Isso é você condensar e direcionar o foco, direcionar a sua disciplina. Então, sua disciplina hoje, que é essa energia, ela tá dissipada. Você gasta com coisas que você não deveria, com vícios, com Instagram, com Netflix, vendo besteira, falando dos outros. Isso é energia, é tudo energia que você gasta da disciplina que deveria ser direcionada para os seus objetivos. Treino, dieta, leitura, leitura da Bíblia, oração, enfim. Então, nós precisamos canalizar essa energia. E existem vários métodos pra isso. Eu separei os melhores aqui pra vocês. Bom, eu ensinei no último vídeo aqui do YouTube o método SMART. É um método que você vai utilizar também pra melhorar o seu foco, principalmente no quesito de metas. Então, se você não viu esse vídeo, recomendo que você pause esse vídeo e vai lá assistir ou assista depois, beleza? Mas já deixa o seu like nesse aqui antes de sair. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os nossos comportamentos, eles não precisam ser macro. Os nossos hábitos, eles não precisam ser macro. O que que são hábitos macro? São hábitos no quais a gente vê uma grande pintura. Imagina um quadro. Vamos lá, a Mona Lisa. Mona Lisa tá aqui na sua frente. Quando você olha pra ela, você tem um quadro inteiro. Mas e se a gente pegar só o olho da Mona Lisa? Não é a imagem toda. É uma parte. É um potencial micro do quadro. Percebe? Então, isso é a mesma coisa que você tem que aplicar nos seus comportamentos, nos seus hábitos. Começa com hábitos fragmentados, ou seja, micro. Por quê? Porque o que é micro é fácil e seguro. Nós, seres humanos, nós tendemos a ter uma aversão à perda. O que que é a aversão à perda? É basicamente você ter uma rejeição a perder aquilo que você tem. Você tem uma resistência a querer perder muito grande, ao invés de ganhar. Então, a gente sabe que os estudos mostram que você prefere, como ser humano, assim como eu, nós preferimos deixar de ganhar 100 reais do que perder 100 reais que nós já temos no bolso. Isso é estudo, tá, gente? Parece louco, mas é uma aversão à perda. E quando você começa muito macro, vou te dar um exemplo. Você entra na academia, o que que você faz? Você compra roupa, compra suplemento, contrata nutricionista, personal, paga academia, paga o ano, você paga o plano anual, nem vai. André, por que que você tá falando isso? Não é só pra você não perder tempo e dinheiro, mas é pra você se manter engajado, porque se você já começa com esse tanto de coisa, o que que acontece? Seu cérebro fala, esse cara vai perder muito se ele perder. Vamos barrar. E aí entra a procrastinação, ansiedade, falta de foco. É uma auto-sabotagem do seu cérebro. Uma auto-sabotagem cerebral. É um mecanismo de defesa, a aversão à perda. Por isso que você não deve olhar pro quadro da Mona Lisa inteiro e falar, uau, é isso que eu quero fazer da vida. Legal, se você conseguir, mas é uma parcela muito pequena das pessoas que conseguem já se ver treinando, fazendo dieta, pesando marmita, dormindo bem, bebendo cinco litros d'água e... Isso é uma big picture. Começa micro, fragmentado, porque o que é micro é fácil e seguro. Por que que é fácil e seguro? Porque ao invés de eu começar a treinar uma hora por dia, os estudos já mostram que isso não tem necessidade. Se você treina 30 minutos, já vai ter basicamente o mesmo resultado. Se você não é um atleta de ponta, por exemplo, tá? Então você começa ao invés de treinar uma hora, 30 minutos. Vai ter resultado. E é micro, não é macro. O seu cérebro já fala, pô, não vai ser uma hora, vai ser 30 minutos, então vamos. Agora quando você chega em casa cansado, você fala, nossa, vai ter que treinar uma hora, uma hora e meia na academia, pegar trânsito, vir, trocar de roupa e tal, duas horas. Aí seu cérebro fala, não, o André falou que é só 30 minutos. Aí você fala, opa. Porque esse opa é liberação de dopamina. E dopamina é reforço positivo. Então começa micro. O que é micro é fácil e seguro. Então fragmenta aí, não só as suas metas, mas também os seus comportamentos. No caso do treino, ao invés da gente fazer uma hora de treino, vamos fragmentar isso. Meia hora. O seu dia tem 48 blocos de 30 minutos. Você só precisa de um. Você não precisa de uma hora, tá? Outro ponto, outra ferramenta, além de você fragmentar, é você utilizar o método promodoro, tá? Esse método é um método que tem estudo científico mostrando que aumenta a produtividade. Isso porque não é um método, tá? Que vai fazer você também ficar por horas ali. É um método que tem o intuito de você começar micro. E a gente pode linkar os dois. Esse promodoro, tá? Desculpa. É pomodoro. Falei errado. Esse método pomodoro, tô olhando pra cá porque eu anotei todos os métodos aqui. O método pomodoro é um método que você vai basicamente fragmentar aí em sessões de 25 minutos, tá? Então são 25 minutos pra você engajar numa atividade com foco total ali. Então, por exemplo, André, quero treinar. Tá? Então você vai treinar só 25 minutos, beleza? Beleza. Show de bola. Só que tem um detalhe, você não vai ficar no celular, não vai ficar perdendo tempo conversando com os outros. É treinar. Esse é o hiperfoco ali, durante 25 minutos. Porque depois desse tempo, seu cérebro já começa a ter uma resistência maior, começa a dissipar energia, tanto pra estudar, tanto pra ler, tanto pra treinar, tá? Então, 25 minutos. E aí é que fala que você pode fazer uma pausa longa a cada 4 blocos de 25 minutos. Então, eu vou dar um exemplo. Você sentou pra estudar. Você sentou pra estudar e aí você fala, pô, vou ficar aqui 50 minutos. Aliás, 50, 100 minutos, né? Você vai diluir isso em 4 blocos de 25. Então, você vai fazer 25 minutos, pausa 5 minutinhos, toma um café, uma água, depois volta 25 minutos, foco total, pausa, olha seu Instagram 10 minutinhos, depois foco total, depois pausa, depois foco total e aqui você já tem uma pausa mais longa no quarto tempo, tá? Pra você depois restartar de novo em outra meta. Então, por exemplo, você pode pegar aqui, ó. Ah, agora eu vou estudar a Bíblia. Vou trabalhar minha questão espiritual. Então, você pega 25 minutos. Fechou? Fechou. Pausa, beba uma água, tal, tal, tal. Agora eu vou treinar. Aí treina, 25 minutos. Pausa, tal, 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 tal. Agora eu vou fazer minha marmita, minha refeição. 25 minutos. Pausa, tal, agora eu vou ler o livro. 25 minutos. Então, em 2 horas você não fez aí o que você faz na sua semana, basicamente. Tá? Então, esse método Pomodoro, eu falei Pomodoro, Pomodoro, tá bom? E também vocês podem pesquisar, inclusive, como eu falei, tem estudos que falam, que relacionam ao aumento de produtividade desse método. Então, é com validação científica. É por isso que muita gente utiliza, principalmente, pra vencer e a procrastinação. Tá bom? Bom, o outro ponto é muito simples, né? A gente construir hábito, que não é tão simples assim. O que é construir hábito? Imagina o seguinte. Quando você foi calçar o tênis hoje, você não parou pra pensar, pô, qual lado que eu vou amarrar primeiro? Quando você foi pentear o cabelo, você não falou, bom, vou começar pelo lado direito ou esquerdo? Não, isso não aconteceu. Por que que não aconteceu? Porque você tem um hábito. Você sempre começa do mesmo lado, escovar o tênis, pentear o cabelo e amarrar o cadastro. Isso são mecanismos e comportamentos simples que eu tô citando, mas tem coisas mais complexas que também você leva como hábito. E o hábito, ele tem essa função de economizar energia. Quando você dirige, por exemplo, você que dirige há anos, o que que acontece? Você não precisa ficar, ah, eu vou passar marcha. Não é igual quando você começou na autoescola. Por quê? Porque imagina seu cérebro ter que pensar, não, pera, eu amarro primeiro direito ou esquerdo? Não, pera, é muita energia, irmão. Então, isso é o hábito. O hábito, ele tá ali pra fazer você poupar energia, tá? Então, você já vai num mecanismo automático, pra você não ter que ficar tomando decisões o tempo todo. E aí, você tem mais espaço pra tomar decisões importantes. Essa deveria ser a coisa boa. Mas tem um problema. Tudo que é aquilo que é vago, ele é preenchido. Então, se você não escolhe os seus hábitos, eles vão ser preenchidos por aquilo que você não escolheu muitas vezes. E aí, a gente cai nos vícios, a gente cai na dependência, a gente cai em vários mecanismos de defesa, que são uma auto-sabotagem também. Então, você precisa escolher os seus hábitos, senão alguém vai escolher pra você. André, como que eu escolho um hábito? Como que eu construo um hábito, né? Bom, você já tem hábitos, vários, né? Bons e ruins. Os ruins, você precisa de sensibilizados. Mas como a gente tá focando na construção, eu vou te dar três passos pra você começar a construir hábitos bons. Por exemplo, treinar todo dia, né? Pra treinar todo dia, você precisa ter três hábitos. Quais são? Hábitos não, perdão. Três princípios pra construir esse hábito de treinar todo dia. Por quê? Importante você entender isso também. Quando você chega em casa cansado do trabalho, como você ainda não tem um hábito, você precisa da decisão, que é o seguinte. Poxa, será que eu vou treinar? Eu já não sei se para pra pensar. Igual amarrar o cadastro. Hum, será que eu vou... Quando você tem um hábito, você não para pra amarrar o cadastro. Você não pensa se vai no direito ou esquerdo. Quando você tem um hábito de treinar, você também não pensa. É por isso que você tem inveja daquele amiguinho que treina sem pensar muito. Porque é um hábito, é um mecanismo automático, não depende da sua decisão. Então, por exemplo, se eu chego pra você e falo assim, ó, nós precisamos treinar. E você para pra pensar se, nossa, eu vou ou não, isso é um grande sinal de que você não constituiu um hábito na sua cabeça. E pra constituir o hábito na sua cabeça de treinar, você precisa de três princípios. Primeiro princípio é o hábito do... Não é o hábito, mas é o mecanismo de você ter uma rotina. Ou seja, tá, beleza, eu tenho que treinar. A André falou que eu preciso de 30 minutos. E o meu dia tem 48 blocos de 30 minutos, então eu só preciso de um. Logo, eu vou treinar pela manhã. Exemplo, então você coloca na agenda, isso é a sua rotina. É ir todo dia naquele horário. Você deixa uma deixa, sabe? Você deixa uma levada. Você sabe que aquele espaço é pra aquele lugar, pra aquele comportamento. No caso, treinar. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa de estímulo. O que é estímulo? Você precisa de coisas que vão te estimular a agir como se fosse uma faísca pra pegar o fogo. Como se fosse uma faísca pra pegar o fogo. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Ou seja, imagina aqui. Se eu quero começar a treinar, eu gosto de entender isso como uma arquitetura de escolha, tá? Se eu quero começar a treinar, eu não vou me inscrever numa academia longe da minha casa. André, por que não? Porque é muita resistência. Eu não tô facilitando o processo. O estímulo tem que ser muito grande pra mim vencer essa resistência. Então, uma academia tem que ser pelo menos a mais perto da minha casa. Mas André, a academia mais perto da minha casa é do prédio. E é ruim. É melhor ser uma academia ruim em você aí do que ser uma academia boa e você não ir. Percebe? Então, o que eu quero dizer? Uma arquitetura de escolha. Eu crio um ambiente. Então, se a academia mais perto é essa, eu vou nessa. Eu quero beber mais água, eu deixo uma garrafinha de água perto. Porque se eu quero beber mais água, a garrafinha tem que estar perto pra eu ver. Porque o ser humano, ele tende a se envolver com o que vê, com o que tá perto e tende a ignorar o que tá longe. E o poder visual, ele é tão poderoso, gente, que transforma desejo em necessidade. Quer um exemplo? O iPhone. Quando você foi lá, vê aquele videozinho do iPhone, você não tinha um iPhone 16, vamos supor. Você não tinha um iPhone 16, aí você viu o vídeo, o trailer do iPhone 16. Aquilo, o fato de você saber que é bom, você já quer. Então, ah, tem um iPhone 16. Eu nem sei se tem ainda. Tem um iPhone 16? Existe? Então, vamos supor o iPhone 17. Vamos colocar aqui. Tem um iPhone 17, não sei quanto você tá vendo esse vídeo. Então, iPhone 17. E você fala, pô, o iPhone 17 deve ser top. Se o 15 é, o 17 é top. Bacana. O que que acontece? Eu basicamente vou falar, eu quero. Só que quando eu vou lá no site da Apple, aparece um anúncio, eu paro pra ver o vídeo eles explicando, detalhando a câmera, o software, não sei o quê. E aí o meu poder visual passa de, cara, eu não quero isso, eu preciso. Então, o poder visual é tão poderoso que ele transforma desejo de eu quero, eu vi o vídeo, agora é uma necessidade pelo fato de eu ter visto. Então, imagina que o óbvio precisa ser visto. E esse é o poder de você ter estímulo. Pode ser a garrafinha de água, pode ser alguém que você segue no Instagram, pode ser um personal, pode ser outro profissional, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser qualquer estímulo que a faísca pra liberar um incêndio, que vai te estimular a liberar dopamina e lembrar você do que você quer. Porque esse é o problema, gente, vocês se inserirem, criarem um ambiente que não tem nada a ver com o seu objetivo. Repara, aquilo que você tem mais dificuldade é porque o ambiente não tá coerente. Tá? Então, terceiro ponto, terceiro princípio pra você construir um hábito. Eu falei de você ter rotina, eu falei de você ter estímulo e eu falei agora, vou falar, de você ter recompensa. Só que a recompensa não é assim, já que eu treinei eu vou comer uma pizza. Essa recompensa não, essa recompensa ela é extrínseca, é de fora. Extrinsicamente, ela é menos potente. Por quê? Porque você fica dependente. E treinar pra comer é a pior coisa que você pode fazer, porque você condiciona a sua mente a achar que comida é o lado bom e treinar é uma punição. E o treino, o exercício, ele é visto muitas vezes como uma punição. Imagina o seguinte, no exército, se você não arrumasse a cama, o que você tinha que fazer? Flexão. Se você chegasse atrasado, polichinelo. Ou seja, já culturalmente, o exercício vem como uma punição. Quer outro exemplo na dieta? Quando sua mãe falava assim, filho, se você comeu brócolis, você pode comer a sobremesa. Qual que é o lado bom da vida que seu filho vai entender? Ah, o lado bom da vida é a sobremesa. Por quê? Porque se não fosse tão bom assim, minha mãe não me obrigaria a comer o brócolis. Então o lado bom mesmo é o brigadeiro. O foco fica onde? No brócolis? Nunca, jamais. Ele cresce só que é o quê? O brigadeiro, a sobremesa. Então, nós precisamos ter recompensa não extrínseca. Não é o treino pra comer. Isso é de fora. Tem que ser de dentro. Intrinsicamente. Por exemplo, tem estudo que mostra que quem tem essas recompensas extrínsecas, tipo... Ah, eu treino porque meu pai mandou, porque minha namorada mandou, porque minha esposa mandou, porque os outros falam, porque tem um desafio. Isso tudo não é tão potente, não é que não funciona, mas intrinsecamente é mais potência, ou seja, de dentro pra fora. E muitas vezes também, a recompensa de fora pra dentro pode ser vista como uma punição, tá? Pode ser vista como uma punição. Então tem que ter cuidado. E intrinsecamente, a recompensa tem um poder maior. Por quê? Porque ela vem de dentro. E aí ela gera autonomia. E autonomia é uma base da motivação. Depois eu posso fazer uma aula, que eu já fiz inclusive no YouTube, que a base da motivação é três pontinhos. É autonomia, excelência e propósito. Então quando eu, né, vou lá e falo, cara, bacana. Eu sei porque que eu tenho que treinar, eu quero me sentir bem comigo. Ou seja, intrinsecamente, a conversa que você tem com você. Eu quero me sentir bem comigo, eu tô treinando por mim, não é por ninguém. Não tenho que provar nada pra ninguém, que eu quero viver mais, ver os meus filhos crescerem, ver a minha família bem, prosperando e tudo. É intrínseco. Ninguém tá te obrigando, não tem recompensa externa. Não é que ele nunca pode ter, tá? Não é isso. E quando a recompensa for externa, extrínseca, tem que ser coerente com o seu objetivo. Não é treinar pra comer. Entenda? Não é pra você nunca comer, tá? Mas não é treinar pra comer. Bom, se o meu objetivo é melhorar o meu condicionamento, então a minha recompensa não vai ser comida, vai ser uma massagem. Vai ser um spa, vai ser algo que envolva autodomínio, que vai contribuir pro meu autodomínio ou pra mim, pro meu autocuidado, que tem a ver com saúde, corpo, mente e espírito. Ah, não, agora que eu treinei, então eu vou pagar aquele evento, vou me recompensar com aquele evento, em vez de comprar uma pizza. Porque aquele evento vai me ensinar de coaching, não sei o que e tal. Sacou? Então, isso é muito importante, tá? Pra construir um hábito. E a última ferramentinha aqui que eu quero passar pra vocês é a autoregulação e autocontrole. Hoje eu tô muito falha na voz, hein? Autoregulação, que é, vou ler aqui pra vocês pegarem, tá? Fortalecer a capacidade de autoregulação é vital. Por quê? Técnicas como a implementação de intenções de tipo, Se, então, ajuda a planejar como lidar com situações difíceis, por exemplo, não vou treinar hoje. Por quê? Por exemplo, se eu sentir vontade de procrastinar, não vou treinar hoje. Não, hoje eu não vou, não. Tô cansado. Então, farei uma pausa de cinco minutos e depois voltarei ao trabalho. Ou seja, você chegou em casa e sabe que você tem que treinar. Não tem problema. Você chega e fala Cara, toda vez, se eu sentir vontade de procrastinar, de não ir na academia, toda vez que eu chegar em casa cansado, eu vou levantar imediatamente calçou o tênis. Você já programou sua mente. É uma conversa interna. Por exemplo, cheguei em casa cansado, você programou a mente pra falar, Se eu chegar cansado, eu já vou vestir o tênis correndo. Então, você nem senta. Você já chega e veste. Porque sua mente já entendeu que a conexão do Cara, eu tô cansado com o que eu tenho que fazer. Isso é muito interessante porque você começa a ter um empilhamento. E começa a não ser guiado pelas emoções, mas pelo seu propósito, pela sua rotina, pela sua disciplina. Percebe? Então, esse mecanismo é uma neuroassociação. Então, você fala, cara, você anota. Se eu chegar em casa e me sentir cansado e não for pra academia, eu já vou calçar o tênis. Sacou? Então, isso é uma neuroassociação. É uma autorregulação de autocontrole. Uma autorregulação de autocontrole. Então, essas técnicas, elas são pra aprimorar não só pro treino, mas pra todas as rotinas de autodomínio. Seja na espiritualidade, nas emoções e no corpo, no treinamento. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Curta, compartilha, se inscreva no canal. E se você quer treinar comigo, clica no link aqui dos meus programas de treinamento. As mentorias, a consultoria, a academia da lapidação. Clica aqui e vamos nessa. Tamo junto, soldado. Vamos pra cima. E lembre-se, espírito forte não habita em corpo fraco.